Vamos apostar de novo no jovem com experiência Ele quer, ele pode fazer muito mais competência Ele tem, não dá pra duvidar 45, 615 é nosso vereador Com Cláudio e Clóvis vamos dar as mãos Em 7 de outubro eu confio em João Pra fazer mais Diga sim pra honestidade que ele tem Sua juventude e experiência vai nos ajudar para crescer Bem honesto, sério e trabalhador E com suas propostas, trabalho sincero, fazer o Itacoari melhor João quer se eleger de novo Trabalhar pro nosso povo Na saúde e na educação Agora chegou sua vez De votar em quem já fez E quer fazer muito mais Vá de João Vamos apostar de novo no jovem com experiência Ele quer, ele pode fazer muito mais competência Ele tem, não dá pra duvidar 45, 615 é nosso vereador Com Cláudio e Clóvis vamos dar as mãos Em 7 de outubro Eu confio em João Pra fazer mais Música 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 Música